O triângulo, não há uma sem duas quem foi o segundo concorrente expulsou. Cristina Ferreira suspendeu as votações para uma segunda expulsão na gala deste domingo. 19 de março salva com 15% e, por isso, apta a continuar por mais uma semana na experiência, foi a concorrente Tamara Rocha. Cristina Ferreira ainda brincou, tem sorte que só expulsamos dois, como eu o triângulo. Podiam ser três. Contudo, na chapa ficou Afonso Vaz e Tiago Falciano e as votações foram reabertas. Os portugueses escolheram quem queriam que continuasse na casa. Tiago Falciano foi salvo com 36% dos votos dos portugueses. Sendo assim, o segundo expulso da noite da casa foi Afonso Vaz com 64% dos votos. Afonso Vaz juntou-se a Cingadário Pinto. A gala deu triângulo deste domingo, 19 de março, dia em que se celebra o Dia do Pai. Ficou marcada por mais uma expulsão logo ao início. A noite começou com as votações a serem suspensas e dois concorrentes foram logo salvos pelos portugueses, Nuno Belchior com 16% dos votos e Alice Santos com 20%. O duelo final ficou entre Dário Pinto e Isa Oliveira. Primeiramente o mestre revelou que durante a semana tinham sido avaliados em três vértices, social, físico e psicológico. Depois, Cristina Ferreira revelou que ambos os jogadores iam ser confrontados com uma frase do público que alegadamente os representa, e teriam a última oportunidade de argumentar para provarem que merecem continuar no jogo. Isa foi acusada de ser uma planta, ao que se defendeu de imediato e garantiu que está disposta a passar todos os desafios e confrontos. Já Dário, foi confrontado com o facto de dizer e não fazer nesta noite, garantiu que ainda há muito jogo, não posso fazer tudo em duas semanas. Os comentadores, Flávio Furtado e Suzana Dias Ramos, puderam também confrontar os jogadores em que estão em direto. Apesar de rendido, Isa foi salva com 47% dos votos e, por isso, Dário abandonou o jogo com 53% dos votos.